Hello pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo hoje será de comprinhas de supermercado. Gente, eu amo fazer compras de supermercado. Olha, mas olha quem tá aqui do meu lado, a minha árvore maravilhosa. Ai gente, estou apaixonada por esse cantinho aqui de casa. E aqui gente, temos quem? Quem? Ele, o amor da minha vida. Com as suas luzinhas, gente, tá vendendo. Pessoal, olha, se inscreva no canal, não se esqueça gente, se inscreva no canal, mete de like aí. Como é que é meu amorzinho? Fala aí para o pessoal. Metralha de like. Metralha de like, gente. Deixem nos comentários o que vocês gostariam de estar vendo aqui no meu canal. Então pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, gente, da minha dispensinha ali. O que que tem aqui, o que que sobrou do mês passado, para vocês verem o que que eu vou comprar esse mês, gente. Graças a Deus, esse mês a gente deu uma economizada bastante, sobrou muita coisa. Apesar que semana passada a gente comprou verdura, né, no supermercado. Mas assim, tem muita coisa ainda, gente. Pessoal, olha meu cabelo, precisando fazer uma selagem, mas eu tô pensando assim, deixar ele voltar ao natural, sabe? Olha aí como é que tá. Tá bem alto, gente, a raiz, olha só. E aí, o que que vocês acham? Mas eu tô até gostando, gente, do cabelinho, assim, top assim, natural. Gente, bora lá. Larga de conversa, né? Bora lá, porque eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, gente, vamos lá. Aqui, pessoal, ó. Essa aqui é a minha dispensa que eu vou mostrar para vocês agora. Ok, gente. Aqui foram as compras que sobraram do mês. Vou virar a câmera aqui. A câmera, gente. A câmera. Vou virar a câmera aqui. A câmera, gente, tá difícil hoje, meu Brasil. Para mostrar para vocês. Vocês podem ver que arroz, gente, sobrou bastante aqui, ó. Mês passado eu tinha comprado só um saco. Só que antes de virar o mês, o arroz já tinha acabado. Aí, acho que foi sábado passado, eu fui no mercado e comprei o arroz. Comprei arroz e fiz, assim, uma pequena reposição, né? Do que tinha acabado aqui, para a gente conseguir passar a semana. Aí, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu tenho um arroz ainda. Tem um pouquinho de arroz aqui também, ó, no saco. Tem três sardinhas. Tem um sazão, gente. A gente usa pouquíssimo sazão mesmo. Só para algumas receitas, assim, bem específicas. Sobrou um pacote de colorau, ó, também. Um leite de coco ali. Esse aqui, gente. Tempero baiano. Gente, amo tempero baiano. Ai, caiu no chão. A pessoa é super desastrada, né? Ela tem que fazer algum desastre no qualquer vídeo. Aí, gente, temos aqui o tempero baiano. Sobrou um tempero baiano, então não vou comprar. Café, gente. Café. Tem esse café aqui e esse café. Então, eu vou comprar só mais um saco de café, né? Para durar o mês todo. Ali tem isso aqui, gente. Legumes, ó. Esse aqui foi legumes que já faz um tempinho que ele está aqui. Porque esse aqui foi meu tio que me deu. Eu não comprei. É, ele é caminhoneiro e aí sobram algumas coisas. Aí, esse aqui ele me deu. Aí, gente, tem café aqui. Uma massa ali de bolo. Aqui tem um pãozinho. Sal. Pacote de sal também não vou comprar. Vindo para cá, gente. Tem uma canjica aqui que eu comprei no mês passado, gente. Dizendo eu o que ia fazer, né? E ela está aí até hoje. Aí, aqui, gente, tem trigo. E arroz integral também que eu já comprei, gente. Vai fazer um dois meses. Dizendo eu que ia ser fit, né? Tá aí. Um dia eu não coloco esse projeto em dias. Aqui, gente, tem dois polvilho. E um pacote de açúcar aqui. Então, eu não vou comprar açúcar. Polvilho eu vou comprar só mais um. Para ficar três, né? Que a gente come bastante aqui em casa tapioca. Aí, tem mais um açúcar aqui também, ó. Então, tem duas açucas. Não precisa de açúcar. Macarrão, gente. Tem dois macarrão. E tem um pacote de feijão. Então, eu vou comprar mais um pacote de feijão. Para dar para o mês todo. Na geladeira não tem mais feijão cozido. É. Esse aqui é um pacote de bolacha. Massa, gente, de cuscuz, ó. Tem quatro massas de cuscuz. Também não vou comprar massa de cuscuz. E desse biscoito aqui, ó. Só tem um. Então, desse biscoito aqui, gente. Eu vou comprar mais três dele. Porque os meninos aqui em casa com bastante, gente. Eles gostam desse biscoitinho aqui, ó. Então, eu vou comprar mais dele. Então, pessoal. Isso aqui foi o que sobrou, né? Do mês passado. E o que a gente repôs. Aí, eu vou gravar no mercado lá para vocês. O que a gente vai comprar. E vou mostrar todos os preços para vocês. Então, acompanha aí. E vamos lá para o mercado agora. Aí, aqui, gente. Tô fazendo uma comidinha aqui, ó. A comida já tá quase pronta. Um arrozinho aqui, ó. O arroz já tá pronto. E uma carnezinha aqui. Gente, o Davi tá gritando ali. O que, menino? Você tá gritando? Eu fiz a listinha. Eu fiz a listinha das compras. Eu no quê? Gente, olha a folga da pessoa. Olha só. Gente, ela falou. Mas ela tá dando a listinha. Uai, meu filho. Mas, gente, a lista é o de menos. A lista a gente faz rapidão. Mulher, né, gente? Gente, homem, gente. Eu falo pra ele. Amor, faz isso, aquele. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mulher faz até 10. Eu faço 3. Eu faço 4. Eu faço 5. Eu faço 10. Gente, como vocês viram aí, né? O Davi falou que eu não fiz a lista, gente. Mas a lista é super fácil. A gente faz rapidão. A gente tira isso de letra. Vamos fazer a lista aqui rapidão. E vou mostrar pra vocês. Gente, a minha lista está feita. Feitíssima. O Davi disse que ia demorar, gente. Não demorou nada. É pouca coisa, gente. Olha, vamos comprar feijão, arroz, café, sardinha, alho, polvilho, bolacha, óleo, queijo, leite e extrato. Ai, gente, esqueci de colocar aqui, ó. Creme dental. Creme dental. Contonete. Tem contonete? Contonete também. Fio dental. Tem fio dental? Tem. Compramos essa semana. Creme dental e contonete. Ah, sabonete, gente. Gente, é porque eu olhei lá fora. Produtos de limpeza, né? Sabão em pó. Que boa. E tem tudo. Porque vocês lembram do vídeo do Extra? Do Black Fraud lá? Eu comprei sabão em pó lá no Extra. Então eu comprei duas caixas de sabão em pó. A gente vai ficar bastante tempo sem comprar sabão em pó. Então não vai precisar. Que boa também tem. Ah, gente, vou comprar um sabão de coco. Porque o meu sabão de coco acabou, gente. E eu gosto de comprar sabão de coco pra lavar peças íntimas. E, galera, é só. Gente, a gente não fica... A gente não consegue focar na nossa lista. Ah, tu vai colocar aí. Minha barrinha de cereal. Que eu vou comprar no teu cartão. Tu não tá em cartão, não, menino? Tá, segue. Tem boas de pago. Gente, o Davi. Barra de cereal. Ah, eu acho que também, ó. Precisa pilha pra esse negocinho bem gravado. Ah, pilha. É. Gente, e a lista? A lista só vai se aumentando. Gente, nós não conseguimos... Eu e o Davi não conseguimos ter foco. A gente faz a lista aqui. É só pra não esquecer dos principais, né? Tipo arroz. Eu tenho foco. Ela não tem foco. Não. Arroz, feijão, essas coisas. Mas não tem. Ah, ainda esqueci. Aqui tem que precisar comprar frango também. Frutinho. Frango. Fruta tem. Gente, então é isso. Então vamos lá pro mercado. Bora lá. Vou gravar pra vocês quando a gente chegar lá no mercado. Então, pessoal, bora lá. Bora. Partiu. Até daqui a pouco. Olha quem colocaram na minha caixa de correio, gente. Uma ração pajade lá da Agropet Gold. Olha aí, ó. Já foi o sinal pra você comprar o cameramenco pra você como ração pajade. Eu vou dar isso pra ela. Não. Vai que tá envenenado. Vai que eles têm parceria com o veterinário e tá envenenado já. Vai que eles têm parceria com o veterinário e tá envenenado já. Pessoal, acabamos de chegar aqui no supermercado Açaí. Vamos começar a fazer nossa compra. Gente, o povo derrubou o trem ali. Vamos começar a fazer nossa compra, pessoal. Vamos começar aqui pelo feijão. Olha o feijão. Ele está R$6,99 no varejo, gente. Aí eu vou pegar um pacote desse. Feijão Dona Dé. Aí aqui, gente, aqui do lado, ó. Tem o feijão que calda também. Ele tá R$7,49. E tem outra marca aqui também, ó. É da mamãe. R$6,90. Aqui, gente, daqui do lado, ó. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Gente, quando eu era criança, eu gostava muito disso aqui, ó. Vocês lembram, gente? Pitulazinha. Nossa, isso aqui era vida. Pelo menos no meu tempo de criança. Amava. R$0,99, gente. Super barato. Mas nós já passamos dessa fase. Mas é bom, gente. Eu ainda uso pra tomar ainda. Claro que é pra tomar, né? Bora lá, gente. Deixa de conversa. É só pra vocês que eu tô falando isso, viu? Gente, olha o arroz. Tá quase naquele preço maravilhoso que a gente gosta, né? Olha, gente. Esse arroz cereal aqui fora de tipo, ele tá R$16,99. Eu achei ele muito quebrado. Gente, olha. E assim, né? Achei ele um pouquinho sujo também. Só que vamos pelo preço, né? Então vamos levar ele. E ali, gente, tem o arroz tio Jorge. Ele está saindo a R$19,90. Assim, eu queria levar o arroz tio Jorge, mas o boyzinho tá falando pra levar isso aqui. Porque ele disse que arroz é tudo a mesma coisa, gente. Eu não acho, mas vamos fazer o gostinho do boyzinho. Vamos levar isso aqui de R$16,99. Olha, gente. A pessoa aí, ó. Já tá saindo do foco, já. Já tá saindo do foco. Gente. Eu tô precisando de uma sandália havaiana. Vou levar isso aqui, gente, ó. R$37,38. Gostei dela. Gostei dessa aqui também, ó. Bonitinha, né? Gente, porque aqui, ó. Essa havaiana aqui, ó. Ela tá R$29,00. R$29,90. Menino, se eu for comprar uma havaiana lá perto de casa, gente, é uns R$50,00 quase. A havaiana tá cara. E essa aqui, ó, tá R$29,90. Achei barato. Amor, vai. Essa havaiana tá na lista. Vou levar. Minha havaiana tá quebrando, gente. Eu vou viajar, então eu estou precisando de uma havaiana. Isso aí é necessidade. Gente, como as coisas lá de casa estavam acabando, né? Tinha muita coisa lá que tava precisando ser trocada. Eu vou aproveitar já que esse mês vai dar pouca coisa, né? Então eu vou comprar aqui, gente, ó. Dois saquinhos de prendedor, gente. É bem baratinho. O Davi tá aqui reclamando. R$1,29. R$1,29. Tá aqui falando. Ah, você nem tá precisando. Você nem tá precisando. Gente, porque esse aí não tá na lista. Vamos focar fora da lista, gente. A gente nunca tem foco mesmo na lista. Aí aqui, pessoal, ó. Essa vassoura tá R$8,99. E essa da Betani, ela tá R$12,90, gente. Mas eu vou levar essa bem aqui, ó. Essa bem aqui que ela tá mais barata. R$8,90. Vou levar essa. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Segue lá meu Instagram que eu vou mostrar pra vocês como que tá. A vassoura lá em casa tá uma vergonha. O Davi tá falando que não precisa trocar. Homens. Bora. Pessoal, eu vou levar aqui, ó. O papel toalha também, gente. Tá R$2,99. Vou levar só um porque eu lá de casa acabou também. Gente, aqui, ó. O mais barato. Eu levo sempre o mais barato de papel toalha. Ele tá R$2,99. Mas ali, ó. Tem o Coquetel. A R$5,45, gente. Achei muito caro. Tem esse aqui também, ó. É lógico, gente. Eles absorvem melhor, né? Do que aquele outro que eu tô levando. Esse daqui, ó. É R$4,59. E esse aqui, ó. Coquetel, gente. É R$4,39 também. Mas eu vou levar o mais baratinho. Que é aquele lá. De? Esse, gente. De R$2,99. Então, pessoal. A gente vai levar também escova de dente e fio dental. Gente, a escova de dente aqui, ó. Da Oral-B. Ela está R$12,90. E o fio dental, gente. Esse fio dental aqui, ó. Da Johnson & Johnson. Ele está R$9,99 no varejo. Que é esse aqui, ó. A gente gosta desse. E aí, pessoal. Aqui também tem a escova, ó. Da Colgate. Ela vem quatro escovas. E ela tá saindo R$19,90. A gente tá em dúvida em qual que leva. Se a gente leva da Colgate. Ou se a gente leva da Oral-B. Gente, eu prefiro da Oral-B. E você, meu amor? Oral-B. Oral-B. Então, gente. A gente vai levar duas da Oral-B. Que é uma pra mim e uma pro boy, né? E o fio dental aqui, gente, ó. Pessoal, o creme dental que a gente vai levar é esse aqui, ó. Da Colgate. E ele está R$16,99 na oferta. Ele vem, pessoal. Seis. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele vem seis unidades de 90 gramas cada. Aí, se eu for levar só um, gente. Ele tá saindo aqui, ó. No varejo a R$3,19. Quantos que sai, Davi? Esse aqui? Esse de seis unidades aqui? Meu amor. Quantos que sai cada unidade pra nós? Tá saindo, ó. R$2,83. R$2,83, pessoal. Uma unidade só tá saindo pra gente a R$2,83. E se eu levasse só um desse aqui, ó. Tava saindo a R$3,19. Então, compensa mais levar esse aqui. Vamos colocar aqui no carrinho. Pessoal, eu vou pegar dois tabletes pra caixa acoplada, gente. Pra colocar na descarga lá de casa, ó. Eles estão saindo a R$4,95. Achei bom. Legalzinho o preço. Tá muito barato não, mas eu tô precisando, né? Então, foca aqui, meu bem, no preço. Dessa marca, pessoal, é a mais barata que eu encontrei. Porque as outras marcas aqui, ó. Tá caro. É esse do Pato aqui, ó. Ele tá R$8,95. Que é esse aqui, ó. Aí, esse aqui que eu tô levando, gente, ó. No varejo, ele tá R$4,95. Se você comprar pra gente de três unidades, ele tá saindo a R$4,45. Eu acho que eu vou levar três unidades, gente. Vou pegar mais um. Porque lá em casa sempre precisa desse trem. E aí, ó. Eu vou levar R$4,45. As três unidades. Pessoal, eu vou levar isso aqui, ó. Pra colocar aquele cheirinho maravilhoso na nossa casa, gente. É da Casa e Perfume. Ele tá R$5,69. Gente, esse cheirinho é maravilhoso. Aí tem o roxinho aqui também, ó. O mesmo valor. R$5,69. Tem o verde. E tem o laranjado, gente. Eu, particularmente, eu gosto do azul. Então, eu vou levar esse azul aqui, gente, ó. R$5,69. Pessoal, esse sabonete aqui, ó. É da Pamolive. Ele tá R$7,95. Vem com oito unidades. E sai a R$0,99 cada unidade. Então, isso é mais barato do que você comprar assim, ó. No avulso, entendeu? Eu, no avulso aqui, eu não achei nenhum que saia R$0,99. Então, eu vou levar esse aqui, ó. Do pacote, que sai bem mais barato. Sai R$0,99 cada unidade. Economia, ponto. Pra nós. Gente, o Davi tá indo pegar a pipoca aqui. Pessoal, me deu uma alergia aqui. Menino, pensa na alergia. E aí, gatinho, qual o valor da pipoca? R$2,79. A pipoca Fit. Essa aqui, ó. Pipoca Fit, é? É. Vai fazer ela com o quê? Vai ficar Fit. Olha aí, pessoal. A pipoca Fit dá R$2,79. Aí, aqui, gente, tem a outra pipoca aqui, que ela é a premium, ó. Ela está R$3,99. E essa aqui, R$2,79. Que foi a que o Davi pegou. Gente, o polvilho aqui, ó. Tá R$3,29. Dessa marca aqui, ó. A Mifé. R$3,29. Gente, ia levar dois, mas decidi levar só um. Pessoal, nós vamos levar a maionese, ó. Ela tá R$6,45. Essa aqui, ó. Faz a vitória. Aí, eu ia levar essa aqui, gente, ó. Ela tá R$13,95. Aí, vem duas. Mas, decidi que eu não vou levar. Porque eu queria só uma. Como tá duas, eu não vou levar. Aí, gente, o Davi vai levar essa aqui, ó. De R$6,45. Pessoal, me pegou uma alergia aqui terrível. Estou com aquela alergia aqui. Pense. Minha voz vai ficar trêmula aí, mas vocês me perdoem. Gente, vou levar também, ó. O ketchup da Hellman's. Ele está R$7,29. Gente, eu não gosto desse, não. Mas o Davi gosta. Aí, eu vou levar dele. Aí, gente, o que eu gosto não tem aqui. Vou levar este. O Açaí Atacadista está com você em um clique. Acesse nosso perfil no Facebook, Instagram, blog e YouTube. São conteúdos diários com promoções. Gente, o óleo aqui, ó. Tá R$6,89. O mais barato. Então, vamos levar, né? Claro, com certeza. Com certeza. Gente, o leite integral está saindo a R$10,99 no varejo. Então, vamos levar apenas uma unidade. Aqui, ó. Tem o café, pessoal. E a gente vai levar esse aqui, ó. Da Santa Clara. Ele está R$8,95. A gente gosta desse café. Pessoal, a bolacha aqui, ó. A rosquinha de coco, ela está R$6,45. Você levando três, ela sai R$5,95. Então, eu vou levar três. Pessoal, chegou a sessão que eu mais adoro. Que é o que? A sessão de camarão. Olha o valor que está o camarão. Esse camarão está R$6,99. Adoro ele. Aqui em Palmas é o local mais barato que eu já encontrei. E ele vem nesses saquinhos aqui. Um saquinho com 200 gramas dele congelado. Maravilhoso isso aqui, ó. Eu vou levar um, dois, três. Três saquinhos de camarão. Fazer a festa lá em casa. A minha gatinha, ela não gosta não. Mas ela vai experimentar. Pessoal, a coxinha da asa está R$13,90. Tá de um quilo, ó. Aí eu vou pegar três. Porque eu amo isso aqui assado, ó. É muito bom. Aí, pessoal. Agora eu vou procurar o peito de frango. Tá aqui na frente. Gente, o filé do peito está R$12,99. Peguei três bandejozinhas. Gente, R$12,99. Na tua cidade, como é que tá os preços? Porque aqui, gente, eu tô achando caro. Muito caro. Gente, o da Nônia aqui que a gente gosta, ó. Ele tá R$1,69. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Da Batavo. Ele é uma delícia. Ele vem com pedaços de morango. Boa, gente. Eu vou levar quatro dele. Isso aqui, gente. O Davi, ele come sozinho. Lá em casa é quatro pessoas. É pra ser dividido por quatro, né? Mas isso nunca acontece. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês também aqui, ó. Esse iogurte grego, ele tá R$6,49. E eles são 500 gramas. Tem esse aqui também, gente. Na promoção, ó. É o Itambé. Ele tá R$8,99. E é R$1.250 gramas. Isso aqui de cima, ó. Gente, olha ali o que é que aconteceu. A blogueira tá com a moto com o pneu furado. Furou o pneu. Furou o pneu da blogueira. Olha como é que tá o pneu aqui, ó. Só um talo da raviola furado. E aí, gente? Não basta ser pobre, não. Tem que passar perrengue. Além de ser pobre, você ainda tem que passar perrengue nessa vida. Gente, o sol aqui tá quente. Quente, 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 quente. Você não tem noção. E nós estamos chamando Uber aqui, gente. Nada de Uber. Não tem nem Uber. Porque eu vou na moto, porque o Davi trabalha daqui a pouco. E aí, eu vou na moto e o Davi vai de Uber, né? Ele tá levando as coisas de Uber. E aí, eu vou caçar uma oficina. Mas, gente, nem Uber nessa cidade tem. Ai, meu povo. Olha aqui o pneu. Vocês já viram como é que tá o pneu, gente? Eu não sei como é que esse pneu furou, não. Deixa eu ver, vocês viram. Só o talo, o pneu furado. E as compras ali no chão, ó. As compras ali. E o sol aqui, gente. E o sol. Gente, tá um sol terrível. Não tem nenhuma sombra. Eu acho que eu vou pegar na sombra. Bem, ó. Daqui a pouco. Fica ali. A gente acha que não. Acho que nós vamos empurrar a moto. Gente, vamos ver o que é que vai dar nesse pneu furado aqui. Nesse perrengue. Quente, quente, quente. Assista o próximo capítulo. Assista o próximo capítulo do nosso perrengue. Meu Deus. Gente, acabei de chegar aqui em casa. Depois dos perrengues, como vocês virem no vídeo. Minha gente, pense. Sofrido. Mas, pessoal, foi bom. Ó, vou contar pra vocês. Gente, eu fui na moto sozinha, né? Porque o Davi entra no trabalho. Quatro horas hoje. Aí, né? É... Eu vim empurrando a moto, né? Gente, empurrando a moto. E sentado bem na abrilhinha do banco da moto, né? Gente, quando eu cheguei na oficina. Vocês acreditam que o homem tava saindo da oficina. Aí ele virou pra mim e falou. Menino, tu pode jogar na mega-sena hoje. Porque eu só vim aqui pegar uma chave da... Uma chave lá, gente. Que ele foi pegar. Ele falou assim, ó. Pode jogar na mega-sena. Eu falei, moço. Tá vendo? É Deus. É Deus, gente. Deus é maravilhoso. Colocou o homem lá na hora certa. Gente, foi assim. Questão de eu cheguei lá. O cara já tava entrando dentro do carro pra sair. E quando o Davi passou, lá a oficina dele tava fechada. Então, assim, foi questão de tempo. Porque como eu falei pra vocês. A gente tinha chamado Uber, né? Porque o Davi ia no Uber. E aí eu vim na moto, né, gente? Empurrando a moto e tal. Mas beleza. Então, pessoal. Aqui, ó. Foram as minhas compras, gente. Eu deixei aqui. Não higienizei ainda. Ainda vou higienizar. Porque como eu estou falando pra vocês. Eu acabei de chegar aqui. Tô, assim, com fome, gente. Não almocei ainda. São quase 4 horas da tarde. Aí eu vou falar pra vocês, pessoal. O valor que deu a nossa compra desse mês. Gente, eu achei que esse mês a gente ia economizar, né? Mas só que aí, o que que aconteceu? A gente pegou coisas, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E não estava na lista, né? Então, pessoal. Deu a mesma coisa praticamente do mês passado. Na verdade, deu até mais, gente. Ó, esse mês, o valor da nossa compra foi 309. 399,70 centavos, gente. Lembrando que isso aqui é uma feira pra 4 pessoas. 399,70 centavos. E aqui, gente, só tá incluso o frango. Não tá incluso o carne. A carne a gente compra no açougue. E a do mês passado, pessoal. Ó, a do mês passado, vou falar pra vocês. Deu 384 reais. Ou seja, esse mês a gente gastou mais do que no mês passado. Triste. E aí, gatinho, o que que você acha disso? O que que foi que aconteceu? Qual a sua explicação pra isso? Tu pulou a direita. Pulou a direita. Pulou a direita. Furei a direita. Gente, o que que aconteceu? A gente comprou algumas coisas em fardos. Por isso que eu creio que deu mais caro. Porque, por exemplo, sabonete. A gente comprava pequenas quantidades. A gente comprou esse saquinho aqui, né? Que saía mais barato. Creme dental também, gente. Esse aqui, ó. A gente comprou assim na caixinha, né? Que saía mais barato. Aí, outras coisas também que a gente comprou. Que a gente não comprava nos outros meses. Vassoura. Essas coisas. E vai dando, né, cara? Vai dando. Infelizmente, as coisas tá caras. E foi isso, gente. Foi isso. O vídeo de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha, se inscreva aqui no canal. Dá aquele like. Deixa o teu like, amigos. Deixa o teu like. Se inscreva aí no canal. Deixa o seu like. Coloque nos comentários o que que vocês gostariam de ver aqui no vídeo. Quais seriam os próximos vídeos. Meu amigo, porque se você quer ver perrengue, gente. Vocês têm que se inscrever nesse canal. Porque esse canal aqui é o canal dos perrengues. E é o canal da alegria. Olha, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Ó. Mil beijos pra vocês. E fiquem com Deus. Tchau.